Trinta e nove minutos. Programa de Ajuricaba. A informação política, esportiva, social e cultural. Além da boa música. Alô amigos, muito boa noite. Está no ar mais uma edição do programa do município de Ajuricaba. Hoje, terça-feira, dia vinte e dois de março de dois mil e vinte e dois. E você, ouvinte, é nosso convidado especial para participar com a gente aqui na programação em FM noventa e dois ponto um, Rádio Progresso de Ijuí. Hoje com a gente nos trabalhos técnicos, também responsável pela programação musical Robertson, apresentação da Tati. E a gente fala no oferecimento de Farmácia São Pedro, a mais tradicional da Ajuricaba, Floresta Colchões, a Casa dos Colchões. Vende também espumas em Metro, Avenida Coronel Dico e Ijuí. Cremil, que qualidade e sabor o ano inteiro em sorvetes e picolés. Telefone trinta e três trinta e dois meia um vinte e dois. Carne e lute, máquinas agrícolas, máquinas e tratores usados, sessão de peças, motores elétricos, assistência técnica, BR-285, quilômetro quatro e cinco nove Ijuí. Clínica Dentária Dente Dente, dentistas especialistas prontos para lhe atender sem precisar agendar horário. Para informações, ligue 984-74-2020. Cotrijuiz Supermercados, facilitando a sua vida todos os dias. E Márcio Óptica, que charme óptica e marclau óptica, simplesmente o melhor em lentes e armações. O ouvinte já pode estar participando com a gente. Mandando mensagens de WhatsApp aqui para o estúdio da Rádio Progresso, 553332-8888. Se preferir, também envie mensagens através das lives na fanpage facebook.com, barra Rádio Progresso, no canal do YouTube, ou então ainda no Face, Tati RPI. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui a nossa programação, o programa da Juricaba, é feito para você, ouvinte. Vinte e quarenta e dois, temperatura no centro aqui da cidade de Niji, neste momento. Vamos atualizar por aqui, trazer a informação correta para o ouvinte. Está em vinte e três graus. Vamos iniciando a programação musical, já mandando um alô para o Adir Gallert, que nos manda mensagem. Muito boa noite. Também a Claudete Nicole da Silva, assistindo em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso. Valeu, Claudete. Muito obrigado pela sua companhia. Seja muito bem-vindo aqui à nossa programação. Reforçando, então, o Adson aqui do estúdio para você participar, 55-3332-8888. Vamos destacando os primeiros de hoje com o Adson e a Lana, Vida Louca. Na sequência tem a Thaíde e Alexandre. Esse cara aí, né? Eu não. Eu gosto mesmo é de balada e de beijar na boca, nós é vida louca, nós é vida louca. Eu gosto mesmo é de balada e de beijar na boca, nós é vida louca. Eu gosto o dia pela noite, troco a noite pelo dia. Chamam isso de loucura, mas eu chamo de alegria. Quase não bebo mais água, tô bebendo só cerveja. Antes tava enferrujando, agora ao rim tá uma beleza. Vai dizer que você já tá querendo ir pra casa. Toma um Red Bull, pede pra ele te dar asa. Vai dizer que você já tá querendo ir pra casa. Toma um Red Bull, pede pra ele te dar asas. Eu gosto mesmo é de balada e de beijar na boca, nós é vida louca, nós é vida louca. Eu gosto mesmo é de balada e de beijar na boca, nós é vida louca, nós é vida louca. Eu troco o dia pela noite, eu troco a noite pelo dia. Chamam isso de loucura, mas eu chamo é de alegria. Quase não bebo mais água, tô bebendo só cerveja. Antes tava enferrujando, agora ao rim tá uma beleza. Vai dizer que você já tá querendo ir pra casa. Toma um Red Bull, pede pra ele te dar asas. Vai dizer que você já tá querendo ir pra casa. Toma um Red Bull, pede pra ele te dar asas. Eu gosto mesmo é de balada e de beijar na boca, nós é vida louca. Nós é vida louca. Eu gosto mesmo é de balada e de beijar na boca, nós é vida louca. Nós é vida louca. Eu gosto mesmo é de balada e de beijar na boca, nós é vida louca. Nós é vida louca. Eu gosto mesmo é de balada e de beijar na boca, nós é vida louca. 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 Você quer um cara direito, que seja bonzinho e tal. Que beba só um pouquinho, que seja fiel. Você quer um cara legal, que faça o que você quer. Um anjinho que caiu do céu. Esse cara aí, esse cara aí não é eu não. É eu não, é eu não, é eu não, é eu não, é eu não. Esse cara aí não é eu não, é eu não, é eu não, é eu não. Eu bebo, eu saio, regaço, eu curto demais, eu chego a ponto. Eu compro a balada e um beijo na boca pra me amarrar, não tô pronto. Eu bebo, eu saio, regaço, eu curto demais, eu chego a ponto. Eu compro a balada e um beijo na boca pra me amarrar, não tô pronto. Você quer um cara direito, que seja bonzinho e tal. Que beba só um pouquinho, que seja fiel. Você quer um cara legal, que faça o que você quer. Um anjinho que caiu do céu. Esse cara aí, esse cara aí não é eu não. É eu não, é eu não, é eu não, é eu não, é eu não. Esse cara aí não é eu não, é eu não, é eu não, é eu não. Eu bebo, eu saio, regaço, eu fudo demais, eu chego a ponto Eu vou pra balada, eu beijo na boca, pra mim amarrar, não tô pronto Eu bebo, eu saio, regaço, eu fudo demais, eu chego a ponto Eu vou pra balada, eu beijo na boca, pra mim amarrar, não tô pronto Esse cara aí, é, esse cara aí, né eu não, né eu não, né eu não, né eu não, né eu não Esse cara aí é eu não, é eu não, é eu não, é eu não Esse cara aí é eu não 20 horas e 48 minutos, você está na companhia do programa de Ajuricaba e a gente fala no oferecimento de Floresta Colchões Pra você dormir bem e acordar melhor ainda, somente aproveitando os preços da Floresta Colchões Colchão terapêutico com massajador de 6 mil reais por apenas 2.990 E de brinde ainda você ganha dois travesseiros com pastilhas magnéticas e infravermelho longo Tá bom demais, corre aproveitar, visite você também Floresta Colchões que é distribuidora dos produtos Eco 7 Oficial Você ainda pode pagar em até 10 vezes e a entrega é gratuita para toda a região Floresta Colchões, aqui em Ijuí ao lado do Gervi, telefone Watts 997-3277-67 E atenção para o Festival do Hortifruti no supermercado Escotrigi, confira as ofertas válidas até amanhã, quarta-feira dia 23 Batata doce rosa, 2,59 o quilo Batata inglesa, Mona Lisa branca, 3,69 o quilo Laranja para suco e limão tai chi, apenas 2,99 o quilo Mangatomi, 4,59 o quilo Moranga vermelha, só 1,89 o quilo Carne bovina, costela minga e agulha com osso, 21,90 o quilo Frango, coxa e sobrecoxa, mais frango, 8,68 o quilo Arroz cotrijui tipo 1, 5 quilos, 14,99 Cerveja Skol por uma altilatão, 3,49 Beba com moderação, sabão em pó brilhante, limpeza total 1,6 quilos, 17,99 E na padaria, Festival do Bolo Inglês, 1,79 a cada 100 gramas Sabores especiais, doce de leite, chocolate e muito mais Gostou? Então vá correndo aproveitar as delícias da padaria Cotrigi Cotrigi Supermercados, facilitando a sua vida todos os dias Com excelentes promoções E o nosso boa noite especial para os ouvintes Acompanhando a programação aqui na Rádio Progresso Alô especial para o Tiago Rodrigues Que está em Ajuricaba e acompanhando o programa Aliás, de Ajuricaba e está acompanhando o programa no bairro Modelo Falou muito bem, ou melhor, bairro Modelo, ah é o bairro Modelo de Ajuricaba Agora sim então, para não fazer confusão O Tiago de Ajuricaba acompanhando o programa No bairro Modelo lá de Ajuricaba Valeu Tiago Rodrigues, obrigado pela companhia com a gente aqui na programação Ilone Juntum também na escuta No bairro Modelo de Ijuí, tá bom Ilone? Também o Ildo Mário, boa noite na escuta A Nels Beenk, boa noite, também Neri Vieira Tem a Ajuricaba no bairro João Carline Nelly Hoffman também ligada com a gente no bairro Herbal Aqui em Vim Música Boa, com certeza E aqui a programação só melhora com a participação do ouvinte, tá Nelly? Então pode pedir tua música aí Que a gente vai rodar aqui também para você Loreline Golino também está na escuta do programa Boa noite, obrigada pela companhia Um abraço também para a Lini Natália Coraza Ligada com a gente aqui na programação Ouvinte pode enviar mensagens Além das lives aqui Ouvinte também pode estar participando Através do WhatsApp aqui do estúdio 55-3332-8888 O pessoal também mandando mensagens Vamos ver aqui que eu entrei no outro vídeo Vamos ver aqui reações do vídeo E está chegando mensagens por aqui Bom, daqui a pouco a gente traz Por enquanto a gente vai trazendo a música Ah, e também nos ligou, né? Não posso esquecer de mandar um alô aqui para o seu Dagmar Chalansky A Tati entra no ar aqui na programação Seu Dagmar liga para cá, né? Para pedir a sua música Obrigada pela companhia Ele que nos acompanha lá em Santo Ângelo Obrigada, seu Dagmar E a gente vai trazer para o Dagmar depois Então que ele pediu música com os atuais Porque antes a gente destaca com Bruninho e Davi Se é louco Ainda tem Carlos e Oscar Filho Você é meu maior prazer Ah, seu louco, bicho Um metro e sessenta de pura sedução São duas e quarenta, é hora de meter pressão Já já a noite acaba e eu não vou sair daqui sem ela Quero ver o seu vestido preto jogado no chão Quero ver a minha boca sujar com seu batom Quero ouvir você falar Baixinho em meu ouvido Fica mais um pouco, amor Quero ver o seu vestido preto jogado no chão Quero ver a minha boca sujar com seu batom Quero ouvir você falar Baixinho em meu ouvido Fica mais um pouco, amor Se é louco, ela é top demais Se é louco, ela beija demais E assim eu vou me apaixonar Se é louco, uma noite foi pouco Se é louco, eu já quero de novo E tô louco pra te encontrar Se é louco, ela é top demais Se é louco, ela beija demais E assim eu vou me apaixonar Se é louco, uma noite foi pouco Se é louco, eu já quero de novo E tô louco pra te encontrar Pra te encontrar Um metro e sessenta de pura sedução São duas e quarenta, é hora de me depressão Já já a noite acaba e eu não vou sair daqui sem ela Quero ver o seu vestido preto jogado no chão Quero ver a minha boca sujar com seu batom Quero ouvir você falar Baixinho em meu ouvido Fica mais um pouco, amor Quero ver o seu vestido preto jogado no chão Quero ver a minha boca sujar com seu batom Quero ouvir você falar Baixinho em meu ouvido Fica mais um pouco, amor Fica mais um pouco, amor Se é louco, ela é top demais Se é louco, ela beija demais E assim eu vou me apaixonar Se é louco, uma noite foi pouco Se é louco, eu já quero de novo E tô louco pra te encontrar Se é louco, ela é top demais Se é louco, ela beija demais E assim eu vou me apaixonar Se é louco, uma noite foi pouco Se é louco, eu já quero de novo E tô louco pra te encontrar Pra te encontrar Se é louco, ela é top demais Se é louco, ela é beijo demais E assim eu vou me apaixonar Se é louco, uma noite foi pouco Se é louco, eu já quero de novo E tô louco pra te encontrar Pra te encontrar Se é louco, ela é top demais Que delícia Toda vez que o meu olhar Encontrar o seu Chego a sonhar Mais uma vez Volto a viver Chega de sonhar Se o que eu mais preciso É do seu carinho E sua atenção Pois isso conforta Preenche o vazio Do meu coração Chega de sonhar Se o que eu mais preciso É do seu carinho E sua atenção Pois isso conforta Preenche o vazio Preenche o vazio Do meu coração Quero acordar bem cedo E dizer que te amo Pois o que eu sinto É mais profundo que oceano Se somar as estrelas Se somar as estrelas Que há no universo É o quanto eu te amo Depois passar o dia inteiro com você Pois ter você comigo É meu maior prazer Amor igual ao nosso Tudo tem que ser pra sempre E nunca mais morrer Chega de sonhar Se o que eu mais preciso É do seu carinho E sua atenção Pois isso conforta Preenche o vazio Do meu coração Chega de sonhar Se o que eu mais preciso É do seu carinho E sua atenção Pois isso conforta Preenche o vazio Do meu coração Quero acordar bem cedo E dizer que te amo Pois o que eu sinto É mais profundo Que oceano Se somar as estrelas Que há no universo É o quanto eu te amo Depois passar o dia inteiro com você Pois ter você comigo É meu maior prazer Amor igual ao nosso Tem que ser pra sempre E nunca mais Morrer É o que eu te amo Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Iria Copete, parabéns, muito sucesso, obrigada, Iria também, a Rosa, Cristina Pedroso de Lima, muito boa noite, Raquel Paula também está nos acompanhando, muito boa noite, Angélica Letícia assistindo o programa em Augusto Pestana, boa noite. Também o recado aqui, o boa noite da Tani e do Sérgio Perlim, também da Marisa Fátima Paradinski, a Elaine Reck e o Cristiano Furman também nos acompanham na linha 8 Norte. Ainda acompanhando o programa, o Daniel Heidrich, boa noite Tati, estamos na escuta aí com uma chuva muito boa. Verdade, né? Nos ligou há pouco aí o seu Olmiro Vomot, que está nos acompanhando agora em Eugênio de Castro, junto aí com a esposa Veroni, fritando peixe, com aquele bom vinho, uma chuva, que está uma delícia, coisa boa, hein? Inclusive, ele falou, né? Que o vinho, ó, é nota 10, que ele foi buscar aí no centro de Augusto Pestana com o seu amigo, aí o Pedro Schneider, Pedro Schneider, então, que está comercializando-se que um vinho nota 10. Como a Tati e o Roberson não provaram, a gente não pode falar, né? A gente está só dando recado aqui, viu? Brincadeira, né, seu Olmiro? Um abraço para vocês, obrigado pela companhia, inclusive, seu Olmiro pediu música aí, né? Do Christian e Ralf, Toalha Molhada, eles já que está chovendo, então vão pedir a Toalha Molhada. Também oferecendo para os amigos, né? Nosso colega aí, o João Olavo Vieira, junto aí da esposa Shirley, também estão em casa e acompanhando a programação. Um beijo especial para vocês. Também boa noite especial para a Maria Oncal, que nos acompanha, a Jiricaba. Muito obrigado pelo carinho e pela companhia de vocês. O pessoal que nos acompanha, né, no Face e Tati RTI. Também, quem mais mandou mensagem aqui? A Lori e o Dirceu Jesus Júnior. Também a Lenir Shimanowski, muito boa noite. Maria Perusato, Marlene Carri, a Rosane Giacomini, a Márcia Simone Riviton, também acompanhando a programação, assim como a Naira Weber. Boa noite, obrigado pela companhia de vocês aqui no programa de a Jiricaba. A Márcia, inclusive, mandou mensagem, né, que está ouvindo em Santa Quitéria, no Maranhão, Márcia. Nossa, está longe daqui, mas com a programação aí pela internet, aproveitando, matando a saudade do pessoal daqui. Irene Jesus também está na escuta. Boa noite, obrigado pela companhia. Sidônia Abreu também em São Lourenço, acompanhando o programa. Saudade dessa prima querida. Muito boa noite para toda a família, para o Zé. Bom, enfim, toda a turma aí, né, os filhos, a Nora, a netinho. Um abraço bem especial para todos vocês. Gente, vamos trazendo mais música aqui, mas antes eu tenho o recado. Carnelute, máquinas agrícolas, que faz questão de estar lado a lado com o produtor rural do preparo da terra, plantio, colheita e por aí afora. Máquinas e implementos novos e usados de marcas consagradas, representante regional exclusivo das marcas KF. Breve máquinas para prensar, mangueiras, depressão de qualquer bitola e mangueiras e conexões. Carnelute, máquinas agrícolas, de Jairo Carnelute, BR285, quilômetro 459, telefone 3332-9036, ou ATS 999-2509-76, aqui, Gi. E eu não posso falar aí do Carnelute, máquinas agrícolas, do Jairo Carnelute, sem mandar um alô especial para os pais do Jairo, né? O seu Miriam Donoride Carnelute, nosso ouvinte assíduo aqui da programação. Também temos um carinho muito enorme por ela, obrigado pelo carinho de sempre, hein, Donoride? Um beijo para você. 21h04, vamos atendendo o pedido musical dos ouvintes, chegando então com os atuais Rio Azul. E na sequência tem Criscio e Ralf, toalha molhada. Música Música Quando o amor nos descobre A vida floresce, a alma se aquece O coração bate forte E cada verso meu vi só pra te dizer Que o amor mais puro é o que eu sinto por você Rio Azul O azul dos seus olhos tem sua cor Rio Azul Juntos vamos se amar Com você navegar No barco do amor Música Quando o amor nos descobre A vida floresce, a alma se aquece O coração bate forte E cada verso meu vi só pra te dizer Que o amor mais puro é o que eu sinto por você Rio Azul O azul dos seus olhos tem sua cor Rio Azul Juntos vamos se amar Com você navegar No barco do amor Juntos navegar e se amar No barco do amor Como você navegar No barco do amor No barco do amor O amor mais puro é o que eu sinto por você E cada verso meu vi só O amor mais puro é o que eu sinto por você O amor mais puro é o que eu sinto por você Olhada de tudo Olhada de tudo Tua ralha que sabe o motivo deste meu sofrer Somente esse tecido é a testemunha Dos momentos felizes de amor e de tanto prazer Tua ralha jogada em cima do criado mundo Na parte principal da peça você foi atriz A noite terminou depressa e eu perdi a dama Tua ralha jogada Fechando o sinal do seu corpo na cama Tua ralha molhada bajo de mim Oebre o tempo e fim Logo desde fim Neste nosso trama Traverseiro e fluya Lençor amassado Meu corpo molhado Sozinho na cama Marcas de beijos e de abraços Marcas de tudo E olhando o que ficou Não posso esquecer Suas roupas bem perfumadas Ficaram no quarto Aperto elas em mim E sinto você Só resta agora A linda toalha molhada de pranto Na madrugada muito fria Foi o que restou Toalha, pedaço de pano De muito valor É a lembrança Desta cena de amor Toalha molhada Pobre de mim Logo teve fim Este nosso drama Travesseiro e ponha Lençor amassado Meu corpo molhado Sozinho na cama Música 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 21 horas, 11 minutos e meio Você está na companhia do programa Do município de Ajuricaba FM 92.1 Rádio Progresso De Ijuí Boa noite Os ouvintes que nos acompanham Também através das lives Na fanpage Facebook.com Barra Rádio Progresso No canal do Youtube Também no Face Tati RPI Boa noite aí Para o seu José Leal Que nos ligou lá Em Eugênio de Castro Pediu música Com o Hernani de Moura De Bobo Só tem um jeito E está torcendo aí Para o Grêmio Ganhar de goleada Novamente amanhã Será? Não sei Vamos aguardar Para ver né Não sei nem se eu comento Aqui mas a Tati É gremista Não sei se é uma boa Palácio À altura do campeonato Não é porque ganhou Uma partida Que a coisa está boa né Roberson Você é gremista É colorado Gremista também Tá vamos Se afundemos Afundemos Com o mesmo barco Mas não dá Perder a esperança né Vamos lá então Programa do município De Ajuricaba Que conta com o oferecimento De clínica dentária Dente e dente Informa Você agricultor Leve seu bloco De produtor rural Para fazer o seu cadastro E atenção Você que precisa Trocar a dentadura Fazer o implante Ou qualquer tipo De tratamento dentário E quer saber Quanto custa Ligue ou mande um Atos para 984-74-2020 Clínica dentária Dente e dente No centro Aqui em Gina Rua do Comércio Ao lado do edifício Nelson Luquezzi E a farmácia São Pedro Está sempre pronta Para melhor Lhe atender Por isso Ampliou a sua loja Para que você Possa ter Conforto e tranquilidade Que precisa Quando sua saúde Exigir cuidados Sua saúde pediu A São Pedro Atendeu Então vá até A farmácia São Pedro E encontre Atendimento E os preços Que você procura Farmácia São Pedro A mais tradicional De cidade É que anuncia A promoção De reinauguração Nas compras Acima de 70 reais Você estará concorrendo A um vale compras No valor de 300 reais Farmácia São Pedro Telefone 3387 1416 Em Ajuricaba 21 e 13 Vamos trazendo Mais música Destacando na sequência Com Carreira e Capataz Sábado à noite Participação especial Do Marcos Bellucci Na sequência Tem César Menotti Fabiano Colo de Algodão E aí O que é que vai fazer No sábado à noite Se não aparecer Nada melhor Se não for sair Vou estar aqui De bobeira em casa Me fala que eu passo aí Se o tempo tiver frio A gente se abraça Se der som na gente Joga o colchão na sala Hoje é nossa festa Ninguém vai entrar Só convidei o amor O amor não vai faltar Prefiro Prefiro o sábado à noite Em sua companhia Do que uma balada Com gente vazia Mil vezes eu prefiro Estar com você E se quer saber Prefiro o sábado À noite Em sua companhia Do que uma balada Com gente vazia Só de imaginar Um instante Eu arrepio E fica com você Mil vezes Eu prefiro Marcos e Belote E aí O que é que vai fazer No sábado à noite Se não aparecer Nada melhor Se não for sair Vou estar aqui De bobeira em casa Me fala que eu passo a ir Se o tempo tiver frio A gente se abraça Se der som A gente joga o colchão na sala Hoje é nossa festa Ninguém vai entrar Só convidei o amor O amor não vai faltar Prefiro o sábado à noite Em sua companhia Do que uma balada Com gente vazia Mil vezes Eu prefiro Estar com você E se quer saber Prefiro O sábado à noite Em sua companhia Do que uma balada Com gente vazia Só de imaginar Um instante Eu arrepio E fica com você Prefiro O sábado à noite Em sua companhia Do que uma balada Com gente vazia Mil vezes Mil vezes Eu prefiro Estar com você Prefiro Eu prefiro O sábado à noite Em sua companhia Do que uma balada Com gente vazia Só de imaginar Só de imaginar Um instante Eu arrepio E fica com você Mil vezes Eu prefiro O sábado à noite Em sua companhia É que sem você É que sem você Eu sou Só metade Ou quase nada E contigo E contigo a felicidade Nunca me cobrou entrada Só quero um colo de algodão E um lugarzinho pra dormir Me dê motivos pra nunca fugir Se eu tentar fugir Conhecer É que sem você Eu sou Eu sou Só metade Se eu tentar fugir Se eu tentar fugir Me agarra Me prende Amarra Eu devo Tá louco E logo vai passar Mas minha loucura Te chama Te quer na minha cama Sem medo Sem drama Pronta pra amar Se eu tentar fugir Se eu tentar fugir Se eu tentar fugir Me agarra Me prende E amarra Eu devo Tá louco Logo vai passar Mas minha loucura Te chama Te quer na minha cama Sem medo Sem drama Pronta pra amar Até o amanhecer Até o amanhecer 21 horas 21 minutos E aquela Atrovejada Agora sim vai vir chuva Aqui também Para Ijuí Já está chovendo Algumas localidades Do interior Já recebemos mensagens Deixa que chova Ficou tanto tempo Sem chuva Precisamos reabastecer Os rios E verteios Programa do município De Jiricaba A gente fala No oferecimento De que charme Óptica e joalheria Onde você encontra Qualidade E confiança Para fazer os seus óculos Oferecendo ao cliente As melhores lentes Para os seus olhos Lentes digitais Varilux Zainz Royal Lux MaxViv Com proteção Da luz azul Qualidade de visão Garantida Através De moderno Sistema De tomada De medidas E mapeamento Da visão Na compra De um par De lentes multifocais Varilux Você ganha O segundo par Vá conhecer O conforto E elegância Das armações Morena Rosa A qualidade E durabilidade Das armações Stipper Feitas todas Em titânio E fibra De algodão Precisando A que charme Agenda Sua consulta Por tarifa social A partir de 150 reais Com todos Os oftalmologistas E o hospital Bom pastor Vá até a que charme Eu acompanhe Eu acompanhe Nas redes sociais Para ficar por dentro Das novidades Atendimento Pelo A5598412 1944 Através Das redes sociais Em sorvetes E picolés A palavra final É cremilk O delicioso sorvete Picolé cremilk A família Toda aprova Torta belga Pavé italiano Kinder milk Maltino Todos estes sabores Em potes De 2 litros E caixas de 10 Além destes sabores Existe o ninho trufado Bolo de cenoura Iogurte grego Maracujá Iogurte grego Com laranja E pêssego Deu água na boca Então Tá na hora De pegar o seu Sorvetes e picolés Cremilk 50 anos Mais de meio século Refrescando Sua vida Com sabor Porque a qualidade E a experiência Fazem a diferença O programa do município De Ajuricaba A gente também traz Aqui informações Já está disponível No portal do empreendedor A declaração anual De faturamento Para os microempreendedores Individuais Mês O prazo Termina no final De maio Contudo A sala do empreendedor De Ajuricaba Alerta para que o trabalho Ocorra com antecedência Para evitar congestionamento Ou indisponibilidade Do site É preciso declarar Os valores operacionalizados Ano passado Na sala do empreendedor De Ajuricaba O contato é com O Josemar Martins 21 e 24 A gente vai trazendo Mais música Aqui na programação Agora tem Edson Yudson Nosso contrato Participação especial Do Lan Santana E na sequência Tem Eduardo Costa Olha ela aí Se eu for trocar de roupa Passa um batom Não importa a cor Porque eu vou tirar com a boca Se o corpo é estrada Eu sou um carro sem freio Me quebra no meio E eu fico inteiro Mesmo assim Algemar meus punhos Em volta da sua cintura Se sente segura O que faz e acontece Em cima de mim Você fala demais Sem abrir a boca Sente raiva do mundo E desconta na cama E me marca a pele com a unha Você fala demais Sem abrir a boca Chama a gente de louca Eu concordo E assino embaixo O nosso contrato Salve de palmas pra Edson Yudson, gente Salve de palmas pra você Vocês merecem Vamos embora Vamos contar essa história, vai Me mexe no cabelo Me usa de espelho Quando for trocar de roupa Passa um batom Não importa a cor Porque eu vou tirar com a boca E o seu corpo é estrada E eu sou um carro sem freio Me quebra no meio Eu fico inteiro Mesmo assim Algemar meus punhos Em volta da sua cintura Se sente segura Faz e acontece em cima de mim Você fala demais Sem abrir a boca Sente raiva do mundo E desconta na cama E me marca a pele com a unha Você fala demais Sem abrir a boca Chama a gente de louca Eu concordo e assim Eu concordo e assim Eu concordo e assim Você fala demais Sem abrir a boca Sente raiva do mundo E desconta na cama E me marca a pele com a unha Você fala demais Você fala demais Sem abrir a boca Chama a gente de louca Chama a gente de louca Chama a gente de louca E eu aqui Já tô te escutando Há mais de uma hora Olha ela aí Me olhando Perguntou se ainda gosto Querendo rasgar O papel do divórcio Chorando e implorando O meu amor de volta Você se jogou no mar Cheio de fantasias Você foi mudando Da noite pro dia E quando acordou Viu que não era ele Olha o que deu Olha o que deu Olha ela aí Deu volta no mundo E parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando Há mais de uma hora Olha ela aí Me olhando Perguntou se ainda gosto Querendo rasgar O papel do divórcio Chorando e implorando O meu amor de volta O meu amor de volta O meu amor de volta E eu aqui Já tô te escutando Há mais de uma hora Olha ela aí Me olhando Perguntou se ainda gosto Perguntou se ainda gosto Querendo rasgar O papel do divórcio Chorando e implorando O meu amor de volta 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 Vinte e uma horas Trinta minutos Vinte e uma e trinta Você está na companhia Do programa De Ajuricaba Muito boa noite Pra você que está ligando O rádio neste momento O programa de Ajuricaba Que fique na sua companhia Até as vinte e duas horas Temperatura no centro E hoje neste momento Está em vinte e um graus Já temos aí Uma leve chuva E a gente agradece A participação Dos amigos Ouvintes Quem também Está nos mandando Mensagem aqui É a Elenita Kinaus Que impõe esperança Bozano Também Mandando alô E para a Tenisa Que acompanha O programa em Campo Grande Mato Grosso do Sul Muito obrigada Pela companhia Também é Dona Santina Ciotti Em Rintão dos Gói Um abraço Obrigada pela companhia Cristiane Brum Também ligada Com a gente Aqui na programação O programa do Ajuricaba Que conta com Oferecimento de farmácia São Pedro A mais tradicional De Ajuricaba Floresta Colchões A Casa dos Colchões Vende também espumas Em metro Avenida Coronel Dico Aqui em Ijuí Cremil Que qualidade Saborona inteira De sorvetes e picolés Carne, elute Máquinas agrícolas Máquinas e tratores usados Sessão de peças Motores elétricos Assistência técnica BR-285 Quilômetro 459 Ijuí Clínica Dentária Dente-Dente Dentistas especialistas Prontos para lhe atender Sem precisar Agendar horário Para informações Ligue 984-74-2020 Cotrijuiz Supermercados Facilitando a sua vida Todos os dias E Márcio Optica E Márcio Optica Que Charme Optica E Marclau Simplesmente o melhor Em lentes E Armações O programa de Ajuricaba Também traz informações Aqui na programação Para os nossos ouvintes Que estão sintonizados Com a gente Informações e referentes Ao município de Ajuricaba Informações também Que o ouvinte pode estar Acompanhando no próprio site Da Rádio Progresso O prefeito de Ajuricaba Ivan Chagas Participou de audiência Na FAMURS Federação dos municípios Do Rio Grande do Sul Representando a Amoplan Considerando que Ajuricaba E os demais municípios Da região tiveram Situação de emergência Homologada Ivan foi enfático Em sua fala Para que os governos Das esferas Estadual Federal Deem uma atenção Especial aos municípios Afetados pela prolongada Estiagem Para que as famílias Sofridas sejam atendidas Com algumas medidas A curto, médio e longo prazo Sabemos das dificuldades Enfrentadas principalmente Pela classe trabalhadora No campo Que tiveram suas plantações Praticamente dizimadas Pela falta de chuvas Precisamos agir Fazer acontecer Destaca o presidente Da Amoplan Lembrando Ele que O governo municipal Já tomou diversas medidas De apoio Às famílias atingidas Como perfuração de poços E ampliação de redes de água Bem como suporte A famílias Que estavam com dificuldade Em colocar alimento Às suas mesas O prefeito destaca Que foi encaminhada Pauta para reivindicar Aos órgãos competentes Um olhar diferente De suporte Às famílias Necessitadas Principalmente Trabalhadoras Do campo Que sofre Então com a falta De chuvas 21h34 Vamos com mais música Na sequência Da programação Vem chegando agora Com Enzo Rabelo Meio caminho andado Ainda tem Fernando e Sorocaba Força de um furacão Será que você chegou voando Mas eu não vi asas em você E me diz que eu tô sonhando E agora o que é que eu vou fazer Se eu te beijar Eu vou gostar E se eu gostar É meio caminho andado pra amar Quem mandou você me olhar E quem mandou ser linda desse jeito Quem mandou conhece meu gosto Muito bem Chega não precisa Manda mais ninguém Quem mandou você me olhar Quem mandou ser linda desse jeito Quem mandou conhece meu gosto Muito bem Chega não precisa Manda mais ninguém Então beija agora Se eu te beijar Eu vou gostar E se eu gostar É meio caminho andado Pra amar Quem mandou você me olhar E quem mandou ser linda desse jeito Quem mandou conhece meu gosto Muito bem Chega não precisa Manda mais ninguém Quem mandou você me olhar Quem mandou ser linda desse jeito Quem mandou conhece meu gosto Muito bem Chega não precisa Manda mais ninguém Quem mandou você me olhar E quem mandou ser linda desse jeito Quem mandou ser linda desse jeito Quem mandou conhece meu gosto Muito bem Chega não precisa Manda mais ninguém Que tal um beijo agora Ei Que tal um beijo agora Ei Não dá Não dá Já chega Uma tola conversa de louco E tudo teve um fim E tudo teve um fim Seu abraço A vida não é só A vida não é só fantasia A vida não é feita de ilusão O amor é bem mais forte Que a força de um furacão Não dava Já chega uma tola conversa de louco E tudo teve um fim Já não Me aceita Você olha quantos vezes Só enxerga as coisas ruins Todo mundo tem defeitos Me perdoe se não sou perfeito assim Me desculpe se não sou de ferro Me perdoe se não sou de aço Toda vez a tempestade passa E você volta para os meus braços A vida não é só fantasia A vida não é feita de ilusão O amor é bem mais forte Que a força de um furacão Mas quando acaba nossas brigas Você me traz a paz E se eu tento te esquecer Sigo te amando mais e mais Me desculpe se não sou de ferro Me perdoe se não sou de aço Toda vez a tempestade passa E você volta para os meus braços A vida não é só fantasia A vida não é feita de ilusão O amor é bem mais forte Que a força de um furacão O amor é bem mais forte Que a força de um furacão A vida não é feita de ilusão 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 Júri Caba e chove nesse momento na cidade, no centro aqui em Nijuí. A gente vai trazendo um alô especial para o seu Cláudio Pfeiffer, ligado com a gente aqui na programação. Também a Marlene Ramos. Muito boa noite. A Marlene que nos escuta em São Borja. Aquele alô especial. Também o Fábio Tomaz Correia. Boa noite. Na escuta e um abraço. Ele que nos acompanha em Palmeira das Missões. Valeu, Fábio. Muito boa noite. Também a Maria e o Juarez Ferreira. Boa noite na escuta do programa. Também a Inês Ávila dos Santos acompanhando em Goiás. Valeu, Inês. Aquele alô especial. Vilma Silveira, tá? Te escutando no programa em Madeireira, Nova Ramada. Nossa, a dona Vilma, ela é nossa ouvinte há mais de décadas, né? Dona Vilma. Um abraço especial. Desde o tempo do sabadão 690, né? Temos histórias. O sabadão ficou no ar aí por 11 anos. Já tem uns dois anos aí do programa Curando as Feridas. Então, lá se vão uns 13 anos mais ou menos de audiência aqui na noite da programação da Rádio Progresso. Um alô muito especial para a senhora. Bom receber a tua mensagem. Também a Lore Peruzato. Parabéns aí pelo programa da Giricaba. Um abraço a ela que nos acompanha também aí no Mato Grosso. Ligados com a gente ainda na programação. Naíri Deli Marrakowski, também Eloy Dias, Luciano Konarzeski, também ligado com a gente, Maria Salete Silveira, no bairro São José, Dirce Amaral, Armindo Schreiber, Juliana de Campos, Jailce Marques, Gilson Soares, também ligados aqui com a gente na programação. Pessoal que nos acompanha através do Face da Rádio Progresso. Também os ouvintes que nos acompanham no Face, Tati RPI. Boa noite para Sandra e o Jusceli Baltz, Jair e Rosane Reck na Escuta e na Linha 9 Norte, aqui em G. Parabéns pelo belo trabalho. Valeu, muito obrigada também o Jefferson Maturana Dalla Rosa. Um abraço aí dele e da esposa Magna, ligados com a gente aqui. Um abração especial para esses queridos amigos. Uma semana abençoada e para todos vocês. Vera Rosana Decman Finkler, Verinha, um beijo aí. Por um acaso, Viola esses dias na rua, né? Tive que chamar para dar um oi, um beijo especial para você e toda a família querida. Uma boa noite também para todos vocês. Obrigada de coração pela companhia aqui no programa de A Júri Caba. Também nos ligou o senhor Esteu Pereira, de Santo Ângelo, pediu música com o grupo Cordiona. Se der, a gente vai trazendo no decorrer da programação, porque agora vem chegando com Gabriel Reis, nasci só para te amar, ainda tem Goiânia e Gustavo. Dizem que homem não chora. Quando o frio da solidão tocar seu corpo, você sabe onde me encontrar. Ainda sou o homem que te ama, te perdoa e não te engana, eu nasci só pra te amar. O dia você vai dizer que já me esqueceu, que nada morreu, eu nasci só pra te amar, eu nasci só pra te amar. O dia você vai dizer que já me esqueceu, que eu nasci só pra te amar. Ainda não me esqueceu, que não me amou, eu tô pago, sou eu. Eu quero ouvir. Um dia vem, um dia vai se arrepender, um dia vai se arrepender. Sei que vai me procurar. Quando o frio da solidão tocar seu corpo, você sabe onde me encontrar. Ainda sou o homem que te ama, só você. Se me perdoa e não te engana, eu nasci só pra te amar. Se me perdoa e não te engana, eu nasci só pra te amar. Se me perdoa e não te engana, eu nasci só pra te amar. Ainda sou o homem que te ama, que te perdoa e não te engana, eu nasci só pra te amar. Se me perdoa e não te engana, eu nasci só pra te amar. Se me perdoa e não te engana, eu nasci só pra te amar. Se me perdoa e não te engana, eu nasci só pra te amar. Se me perdoa e não te engana, eu nasci só pra te amar. Se me perdoa e não te engana, eu nasci só pra te amar. Por alguém que foi embora. Com alguém que eu tanto amei. Se me perdoa e não te engana. Se me perdoa e não te engana, eu nasci só pra te amar. Te busquei por aí, mas só te encontro aqui dentro do meu coração. Se me perdoa e não te engana, eu nasci só pra te amar. Fui pra longe, foi se aventurar. Saí por aí, foi procurar. E se entregar pra um outro amor. Ai, 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 meu Deus, como dói demais. Saber que esse amor já não volta mais. Tô morrendo aos poucos nesta dor. Já chorei, já sofri. Já briguei com o mundo, com a solidão. Te busquei por aí, mas só te encontro aqui dentro do meu coração. 21h50 e é o ouvinte participando com a gente aqui na programação. E esse áudio aqui eu tenho que colocar no ar pros ouvintes ouvirem, porque é uma ouvinte muito especial, muito querida. Boa noite, Tati. Tô ouvindo o teu programa aí da Juricaba. Manda uma música aí pra nós. Tá, e esse é o recado então da dona Santina Ciotti, em Rincão dos Dois, ligada com a gente aqui na programação. Também quero trazer aqui informações referentes ainda ao município da Juricaba, que a prefeitura da Juricaba recebeu base asfáltica para tapa-buracos em ruas. Dentre elas está a rua Alberto Pide, próxima à escola João Carline, onde o calçamento estava bastante comprometido. E também foram promovidas melhorias em diversas vias do centro da cidade. Recebemos aqui também a participação lá de Juricaba, do seu Davi Bandeira, pedindo música aí com os irmãos Bandeiras. Ele pediu música Novos Caminhos, que a gente não encontrou, mas vai sair então o Menino da Canoa também ainda hoje aqui na programação. A gente quer agradecer então a participação de todos os ouvintes. Vamos ver se eu não deixei mensagem de ninguém pra trás aqui. Vamos ver, tem mais mensagens por aqui. Vamos vistoriar todas agora aqui, que é pra não deixar ninguém de fora. Depois o pessoal diz, ai Tati, a gente manda mensagem lá, você faz as lives e nem fala, nem manda alô pra nós. Então vamos cuidar pra não deixar ninguém de fora. E boa noite para o Raul Freitas de Lima, também o Rony Beneman, a Lourdes Jacobowski lá no Santana. Boa noite. Rosely Skalski. A gente vai trazendo alô pro pessoal. Se porventura a gente esqueceu de alguém, não fique triste, chateado, magoado, porque depois do Covid ficam essas sequelas aí que a gente acaba esquecendo, tá? Vamos usar isso de desculpa aqui. 21h52 é o programa de Agiricaba no oferecimento de Farmácia São Pedro, Floresta Colchões, Cremilque, Carne Lute Máquinas Agrícolas, Clínica Dentária Dente Dente, Supermercados, Cotrigi, Márcio Óptica, Kisharmi Óptica e Marclau. Pra encerrarmos então o programa da Agiricaba, que retorna aí na próxima terça-feira, tudo depende das noites de futebol, mas a princípio terça que vem vai ter o programa da Agiricaba novamente e por isso a gente agradece a sua companhia e fica já combinado então a programação na próxima terça-feira, encontro marcado com você aqui. E amanhã também a gente volta aqui na programação da Rádio Progresso a partir das 11h10 com o programa Sociedade em Desfile até o meio-dia e amanhã à noite novamente então, só que mais cedo amanhã, né, em função aí do futebol, do jogo, então amanhã programa de Bozano mais cedo e mais curto. Então será das 20h às 21h o encontro marcado com você aqui amanhã, hein? Venha pra cá, participe você também, vou te esperar e é claro que o abraço especial vai para os ouvintes de Santo Ângelo, porque hoje, 22 de março, a Rádio Progresso também cumprimenta a população de Santo Ângelo pela data que celebra da sua emancipação política administrativa. Este é um dos municípios que integram a área de alcance da Rádio Progresso. a população de Santo Ângelo os cumprimentos da Rádio Progresso com os votos de continuado desenvolvimento. Gente, boa noite a todos, um excelente descanso na sequência da programação Companhia da Noite com o Marcel Klein, direto lá de Porto Alegre, também com boletins e informações também, a gente vai estar trazendo informações dentro do Companhia da Noite para os ouvintes. E para encerrar então, o programa de Ajuricaba de hoje, atendendo o pedido musical do seu Aristeu Pereira lá de Santo Ângelo, com o grupo Cordiona, a neta da viúva, e na sequência tem com os irmãos Bandeira, Menino da Canoa. Valeu gente, boa noite a todos, fiquem com Deus e até mais! Música Olha os negros cor da noite, vestido encarnado, Se botando pro meu lado, como dona da festança, Cortado de alça de gaita, só olhava pra esta dona, Ia puxando a cordiona, tô pensando na herança. Música Lá de longe me atirava um olhar de revés gay, Eu fazia mais floreio na cordiona que chorava, E a véia me cuidava com a face meio inquieta, Mas olhar de sua neta já de pronto convidava. Música Chamei ela pro meu lado e fiz um verso de improviso, Nessas horas falta de riso, sobra rima e pensamento, A lua ter testemunha, alumiando pelas frestas... Antes de terminar a festa... Música Música Vem a cidade do interior, Ora vão casar com grande alegria, Depois de um ano que eram casados, Unido filhinho em seu lar nascia, Todas as noites daquela criança, Jorando tanto seu pai não dormia Em um certo dia ao amanhecer Aquele homem a tentou fazer Com seu próprio filho a covardia Para se livrar do filho e no sede Do seu pai carrasso desse modo agir Vejo a canoa, gravou o seu nome Colocou a criança e saltou no rio O lugar de estância caiu, encostou A criança chorando, o pescador humil Aquele homem cheio de esperança Tentando salvar aquela criança Para sua casa urgente seguir Dádiva em Chovais Viver bem é uma dádiva E Parleirão Major na RS 155 Vila Santana Anunciam a próxima atração A seguir, Companhia da Noite Sentir-se bem, confortável e acolhido em casa é uma dádiva E no mês das mulheres, a dádiva está repleta de novidades Vá conferir a coleção de edredons e jogos de lençóis de malha Em lindas estampas e cores que vão te encantar Confira também os edredons e jogos de lençóis em pluche E você ainda pode parcelar as suas compras em até 10 vezes nos cartões Vá visitar Dádiva em Chovais, Rua do Comércio 824 e Juiz WhatsApp 984393947 Pequenina e poderosa A uva, além de deliciosa, é uma fruta muito especial Rica em antioxidantes, vitaminas A, E, C e K Trazem muitos benefícios para a saúde do seu coração Uva para todos os paladares, você encontra no Parreiral Major São 19 variedades à venda Niágara, Branca e Rosé Uvas de mesa com ou sem sementes Entre outras produzidas em estufa Uva é saúde e sabor Parreiral Major RS 155, quilômetro 7 Telefone Watts 99128-6933 Vila Santana e Juiz Começa agora, aqui na Progresso, o Companhia da Noite Jornalismo moderno e aberto à participação do ouvinte Companhia da Noite Entrevistas e informações E aí